Confusões Tu coi, tu coi, tu coi caraco Isso Assim, toca Dá-lhe mais força Esta mão também tem que andar assim Para cima para baixo, isso Isso, boa, toca Isso Olha aí, olha aí Parou Vamos começar outra vez Um, dois, três Vamos parar Um, dois, três Para o caralho Um, dois, três Ora vamos lá então começar Dois amigos Casados que eu conheci Vocês não os conheceram Talvez não Eu vou contar-vos A história Do João E depois A história do João Eu vou contar-vos A história do Jaquim E depois A história do João Andavam Sempre os dois Para aqui, para ali E moravam Na mesma habitação O João O João Era amigo Do Jaquim E o Jaquim Era amigo Do João O João O João O João Era amigo do Jaquim Perlimpipim E o Jaquim Era amigo do João Perlimpipim Certo dia Numa grande A história do Jaquim E o Jaquim E os dois Para casa Grossos vão O João Agarrado ao Jaquim E o Jaquim Agarrado ao Jaquim Chegaram Chegaram A casa E assim Lá geraram Uma grande confusão O João Foi para o quarto Do Jaquim E o Jaquim Foi para o quarto Do João Do Jaquim O João Foi para o quarto Do Jaquim E o Jaquim Foi para o quarto Do João Suas mulheres De feitiços Assim, assim Lá acharam Muita graça A confusão O João Dormiu com a mulher Do Jaquim E o Jaquim Dormiu com a mulher Do João O João Dormiu com a mulher Do Jaquim E o Jaquim Dormiu com a mulher Do João De manhã Gerou-se um grande Chimprim E uma Calorada Discussão O João Dá-me cabo Do Jaquim E o Jaquim Dá-me cabo Do João O João Dá-me cabo Do Jaquim Prulipipi E o Jaquim Dá-me cabo Do João Prulipipá Passaram Nove meses Nove meses Eu gosto muito de ti Mas tu não sabes Se ele nasceu prematuro Podia nascer com sete Também foi com sete que nasces? Estás a ver? Estão passados sete meses só Mas como mandas tu Passaram nove meses E por fim Lá veio o fruto da confusão O filho do João era do Jaquim E o filho do Jaquim era do João O filho do João era do Joaquim Prulipipim E o filho do Jaquim era do João Prulipipão Boa sala Boa sala Boa sala